Olá, vou passar uma dica aqui em relação ao ajuste de comprimento de ponto. O que pode acontecer nesses modelos de máquina é esse regulador ficar solto. O usuário faz o ajuste em um local específico com relação ao comprimento do ponto e no momento que vai utilizar o maquinário, essa alavanca acaba descendo, ela cai. Nesse caso, vou passar uma dica simples aqui. Em alguns casos, pode ser até que resolva esse problema. Girando a máquina na parte de trás, temos essa tampa aqui que é fixada com este parafuso. Com o uso de uma chave de fenda, solte este parafuso e essa tampa aqui já pode ser posicionada desta forma, para cima. Reaperte manualmente este parafuso, só para manter a tampa desta forma. A dica que vou passar aqui é bastante simples. Este parafuso aqui é o que faz a fixação daquela alavanca do ajuste de comprimento de ponto. Coloque primeiramente um pouco de óleo aqui nessa região, na parte do parafuso, ou se tiver até um desengripante, um WD ou produtos similares, para facilitar este ajuste. Concluído a parte de lubrificação, experimente tentar soltar este parafuso, uma única volta pelo menos, desta forma aqui. Este procedimento aqui para soltar é só para verificar que o parafuso não está travado. Agora faça novamente a fixação deste parafuso, da melhor forma possível. Quanto maior for a fixação deste parafuso, maior será a fixação da alavanca de ajuste de comprimento de ponto. Espero que esta dica tenha sido útil para resolver este problema na alavanca de ajuste de comprimento de ponto. Deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. Obrigado e até a próxima videoaula.